O dia 25 de setembro é o dia do rádio. O rádio foi patenteado pelo cientista e inventor italiano Guilherme Marconi no início do século XX. A primeira transmissão radiofônica no Brasil aconteceu no dia 7 de setembro de 1922 por ocasião do cenário da independência. O rádio foi o primeiro grande veículo de comunicação de massas. Na verdade, dele vieram os primeiros profissionais e até os programas da TV. Por exemplo, você sabia que antes das telenovelas existiam as rádio novelas? Os ouvintes escutavam os capítulos da mesma maneira que hoje, só que tinham que ver as cenas em sua imaginação. É, gente, aqui que começou tudo, né? A minha história com rádio, Rádio Cultura, em 10 de setembro de 1986. Aqui foram 22 anos. Depois eu parei com rádio, fui para outras emissoras, que eu tenho o maior carinho aqui em Marama. Mas, tanto que eu voltei aqui para a Rádio Cultura. Então, neste dia do rádio, parabéns a todos que atuam atrás desse... A latinha aqui, ó, o meu é rosa, né, por sinal. Diretores de rádio, locutores, parabéns aí, tá? Tá? Coordenadores, programadores, né, Departamento Comercial das Emissoras, parabéns. O rádio é mágico, ninguém vai acabar com o rádio. Então, parabéns a todos. E setembro, dia do rádio, rádio difusão, dia do radialista, então parabéns a todos. Um beijo da Rosi Alves. O sucesso do rádio se deve ao fato de que ele pode estar em qualquer lugar a qualquer hora e é acessível à maioria da população, tanto em zonas urbanas quanto rurais. Por isso, quem apostava que ele ia desaparecer quando a televisão surgiu se enganou redondamente. O radialista é o profissional da comunicação social responsável por criar, produzir e dirigir programas para a rádio e televisão. Ele pode fazer textos, roteiros, organizar a programação e fazer locuções. Oi, gente, tudo bem? Falar sobre o rádio. Hum, justo eu, uma alucinada malucona por rádio. Eu amo ser profissional do rádio, eu amo ser ouvinte do rádio, esse meio de comunicação importante, aliás, o meio de comunicação mais importante do mundo. Sim, de fato, o rádio é o meio de comunicação mais importante do mundo, porque ele chega onde os outros meios de comunicação não chegam. Diziam que com a chegada da internet o rádio vai acabar, o rádio é coisa do passado. Erraram feio. E nós estamos aqui provando ao contrário todos os dias. O rádio continua forte, se reinventando, se atualizando e cada dia mais presente na vida das pessoas. Então, eu quero parabenizar a todos os profissionais que vêm se reinventando, se adequando, se atualizando para continuar fazendo do rádio esse meio de comunicação tão importante que ele é. Viva o rádio! O rádio oferece entretenimento, como programas de música, humor, esportes, debates e entrevistas. O ouvinte pode escolher o que quer ouvir e pode se sentir acompanhado como se estivesse conversando com um amigo. Olá, muito bom dia! Eu sou Carol de Paulo, locutora da Rádio Aline FM. Todas as tardes, com a programação A Tarde é Nossa, recentemente nós comemoramos o dia do Radialista, dia 21, que também é comemorado no dia 7 de novembro. Eu quero desejar para todos os radialistas um feliz dia do Radialista. E você que é radialista sabe como que é, meus companheiros de profissão, que é igual um vício, eu costumo dizer, né? O rádio, quando a gente entra, é muito difícil sair, porque é uma paixão tão grande. Eu já estou há 14 anos trabalhando no rádio, só que em Moarama já estou há 8 anos, fui muito bem acolhido pelo Grupo Bianca de Comunicação, que eu agradeço imensamente. Sou muito grata a todos. E parabenizar também o Tatu, que também já foi radialista e já fez parte aqui do Grupo Bianca de Comunicação. Então, ele sabe muito bem como é essa paixão, né? E o que a gente tenta? É levar leveza para o ouvinte, alegria, para deixar a tarde, o dia mais feliz da família que está aí acompanhando o rádio, né? É isso que nós tentamos trazer para você. Um abraço muito especial a todos os radialistas. Parabéns pelo seu dia. Beijo, obrigado pelo espaço. O rádio é uma fonte de música para muitos ouvintes. As rádios oferecem uma programação variada de estilos musicais, que vão desde os clássicos até os hits mais atuais. Além disso, as rádios também trazem entrevistas com artistas e bandas, além de promoções e concursos culturais. Bom, primeiramente, quero parabenizar a todos que são apaixonados pelo rádio, como eu. Seja aqueles que trabalham, aqueles que ouvem o rádio. E o rádio marcou a vida de tanta gente e marca até hoje. Os anos passam e o rádio continua forte como sempre. Na minha vida, na minha carreira, não foi diferente. De ouvinte, passei a profissional do rádio em 2013. E fui puxado, né? Fui escolhido por esse meio tão apaixonante que é o rádio. Curiosamente, nasci no dia 21 de setembro, que é dia do radialista. Hoje estou muito feliz de comemorar essa data, de celebrar o rádio e de viver o rádio como eu vivo todos os dias. Nos anos 90, o rádio era uma das principais formas de entretenimento para jovens e adolescentes. As emissoras de rádio eram responsáveis por lançar novos artistas e músicas. A programação era voltada principalmente para o público jovem, com estações de músicas pop e rock. Com a internet e os dispositivos móveis, a forma como os jovens ouvem rádio mudou e as emissoras se adaptaram para manter sua relevância. Hoje, o rádio ainda é um meio de comunicação popular no Brasil. Segundo pesquisa realizada pelo Ibope, em 2020, cerca de 89% da população brasileira tem acesso ao rádio, seja em casa, no carro, no trabalho ou na rua. A pesquisa também aponta que o rádio é um meio de comunicação bastante utilizado pelas classes C e D.